Oi, gente! Eu sou a Paloma. Nessa aula, nós vamos falar sobre um feriado de lembranças e saudade, o Dia de Finados. Essa data é feriado nacional, e nós vamos ver o que as pessoas fazem nesse dia para honrar e relembrar seus entes queridos que já se foram. Saudade é uma palavra que só existe no português e galego. Você sabe o seu significado? Nós vamos dar a resposta no final deste vídeo. O feriado de Finados é um feriado católico, celebrado no dia 2 de novembro. Nesse dia, as pessoas rezam pela vida eterna dos entes queridos que já morreram. Esse feriado é comemorado no dia 2, porque dia 1 de novembro é o Dia de Todos os Santos, dia que se reza pela alma de todos os santos e mártires, conhecidos e desconhecidos. Apesar de Finados celebrar a vida eterna dos que já se foram, no Brasil, esse dia é normalmente celebrado com tristeza, relembrando bons momentos e a dor da perda e a saudade. Dias antes do feriado, muitos vão aos cemitérios limpar as sepulturas de familiares, e no dia de Finados, as famílias vão aos cemitérios levar flores e velas e rezar pelas almas de seus entes queridos. Durante as missas, também é comum pedir para rezar em nome dos falecidos. A principal flor usada para adornar os túmulos é o Crisântimo. Você sabe por quê? Ela representa o sol e a chuva, a vida e a morte. São flores muito resistentes e não são tão caras. As cores mais comuns são a branca, vermelha e amarela. Já a vela, usada para adornar os túmulos, simboliza a vida daquele que morreu, uma luz no coração dos vivos. No Brasil, é comum usar a expressão morrendo de, com o significado de muito. Por exemplo, você poderia dizer, Saudade é uma palavra que só existe no português e galego. Você sabe o seu significado? A palavra saudade é usada para descrever o sentimento que se sente ao ver alguém partir. O sentimento de perda, falta, distância e amor. Disse que esse termo foi criado na época dos descobrimentos de Portugal. Como foi essa aula? Você aprendeu algo novo? No seu país, vocês têm um feriado para os finados também? Deixe seu comentário em portfixpodronomand.com E a gente se vê na próxima! E a gente se vê na próxima! E a gente se vê na próxima! E a gente se vê na próxima!